Não precisa dizer que me ama Chega de palavras da boca pra fora Pra que me iludir se o amor foi embora É melhor esquecer essa paixão Eu não quero viver me enganando Não é certo ficar me inventando Um amor que há muito tempo já não existe Quando faz amor é sem sentimento Em outra pessoa que está o seu pensamento Não vou mais prender os seus sonhos comigo Não quero assim, chegou o fim, essa ilusão De ter no seu corpo e não ter no seu coração Eu vou sofrer, por te perder, mas acabou De que adianta deitar em seu corpo e não ter seu amor Eu não quero viver me enganando Não é certo ficar me inventando um amor Que há muito tempo já não existe Quando faz amor é sem sentimento Em outra pessoa está o seu pensamento Não vou mais prender os seus sonhos comigo Não quero assim, chegou o fim, essa ilusão De ter no seu corpo e não ter no seu coração Eu vou sofrer, por te perder, mas acabou De que adianta de que adianta deitar em seu corpo e não ter no seu coração Não quero assim, chegou o fim, essa ilusão De ter no seu corpo e não ter no seu coração Eu vou sofrer, por te perder, mas acabou De que adianta deitar em seu corpo e não ter no seu amor De que adianta deitar em seu corpo e não ter no seu amor De que adianta deitar em seu corpo e não ter no seu coração De que adianta deitar em seu corpo e não ter no seu coração